E aí galera, você está de boa? Eu estou de boa! Saímos de uma e cá, entramos em outra corrida, né galera? É sim! Estamos aí com a nossa máquina, certo? Estamos no Japão, vamos escolher um carro japonês, né? Vamos fazer uma graça aí com os japoneses aí. Temos bastante carros na nossa garagem japoneses, certo? Lembrando já que, eu não sei, agora já deve ser umas 11 horas, eu não tenho nem ideia quantas corridas eu já fiz. Meu editor continua naquele descanso. Ele estava preparando algo para vocês, mas travou ali o programa e eu não pude ajudar ele. E eu pensei que ele estava, note que ele estava atrapalhando, ele está com um problema também no chip da placa. E aí, ela interfere no desenvolvimento do processador e uma série de processos da placa. Processamento de dados, de índio, Wi-Fi, enfim. Então, ele estava trabalhando ali, mas ele estava empenhadão. Estava bem concentrado ali, trabalhei eu acho que umas 3 horas e meia, mais ou menos. De 3 horas e meia a 4. Para preparar ali algo para vocês, bem bacana mesmo. Eu fiquei surpreso, até um ponto deu certo, de repente, travou ali e aí ele teve que fazer com outro programa. E aí ele já perdeu o fio da miada, já ficou meio nervoso, né? E lógico, a pessoa se dedica. E aí assim, a hora vai chegando, o cansaço vai batendo. Ele sabia que tinha mais esse compromisso aqui, né galera? Assim, editar, eu acredito que eu edito, mas eu não vou conseguir fazer da forma que ele faz. Ele faz muito bem isso. E ele é muito rápido. Eu acredito que o tempo que eu demoro para editar... Ele edita 20, ele é muito rápido. Ele manja do negócio. Edição de vídeo é com ele. Voltando aqui galera. Essa aqui é uma comida personalizada, toda X10. Eu coloquei uma categoria acima, tá? Quem já é veterano já vai... Já percebeu aí, né? Que eu já estou aí 4 minutos e pouco, correndo. E estou em sexto ainda, né? Isso já classifica aí como... Uma corrida que não é normal, né? Depois de uma outra situação, né? Com certeza eu estaria bem mais para frente, né? Olha o carro que tem ali galera. Só para vocês terem uma ideia. Olha onde ele vai, na reta. E olha o meu caminho. Olha os monstros que eu estou enfrentando com esse caminho aqui, gente. Aí, não tem como, né? Tem que ser devagar, né? Se tentar acelerar demais, vai para o mato. Tem que ter cautela. Galera, tem todas as penalizações existentes lá, né? Da mesma forma que eu expliquei já em todas as outras corridas. Certo? Tá tudo X10, galera. O componente profissional, tá? Passar desses caras aí. Com essa configuração aqui é muito cruel. Então, vamos sair galera. Vamos sair. Volta em cima e de volta. Eles vão ter que parar. Na hora que eles pararem, eu paro também, tá? Olha só quem tá ali, só pra vocês terem uma ideia. Os caras já vão entrar no pit lag em primeiro e segundo, eu vou continuar, só que agora com uma configuração um pouquinho diferente, mais agressiva, pra quem mais se combustível, pra mim colocar um pneuzinho melhor. Eu tirei daquela onboard lá galera, porque agora é pra tirar tempo, entendeu? Agora eu preciso andar muito rápido, porque eu não sei se todos vão parar. Ei, perdi meu tempo. O cara vai entrar também, que ele é o cheiro de bala. Eu tô praticamente sem pneu galera. Esse aqui é pneu média tá galera, por isso que tá acontecendo isso aí. Tá no pico do corpo já. Só que eu preciso dar mais uma volta. Aí eu vou colocar aquele pneuzinho top. Vamos ver como é que vai estar esse tempo aí. Eu tô gostando. É, vamos ter que parar de uma vez, senão vai dar problema na Kombi. Isso, cara, já passaram, tá no sacanagem comigo. Nossa, passou uma galera aí, hein. Vai dar B.O. B.O. Não posso não. Ai, ai. Nessa pudor é. Galera, deixa aí seu like aí, se inscreva no nosso canal aí, para não perder nenhuma notificação, uma corrida, certo? Hoje é o dia que nós estamos aí preparados para fazer 20 corridas, hoje está sendo enviado, já enviam acho que umas 8 ou 9, e vamos chegar aí no número provavelmente 20, entre 19 e 21 com certeza, porque eu só estou correndo agora, não largo nem o controle, é uma atrás da outra, sem intervalo comercial, né? A gente sabe que aqui está o 8500, né? E aí 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 O camarada aí que tem 3ª linha, né? Esse camarada aí provavelmente vai assumir, eu não sei quanto tempo que ele está, é, atrás ali do, do 2º e do 3º colocado, mas eu acredito que talvez ele vá assumir a 2ª posição, viu? E aí E aí O camarada aí, está bastante tempo, parece que ele vem batendo a volta e em cima e de volta, aí Mas ali, está uma briga também Eu estou economizando o pneu galera, para a ultima volta é... deixa ele gastar. Na ultima leão, eu faço uma esforcinha a mais, quem sabe eu até bato a volta para o nosso amigo aí. Tirar a alegria dele. Ah galera, não sei se eu falei, quando eu fiz a configuração da corrida, tá? A caminha do que eu falei, mas vai que eu esqueço, né? Eu coloquei os caras aí em uma categoria acima da nossa. Propositalmente aí para essa corrida ficar mais top. Porra! A terra é retardatada, eu vou tentar com esse carrinho aqui. Ah, esses caras estão ali bem encadeira comigo. Oi, não vai ser só um, vai ser dois. Eu vou sair da pista, né? Eu vou sair da pista, né? Eu vou sair da pista, né? Os caras devem estar com o pneu. Literalmente, muito, muito gasto. O tempo deles está muito ruim. O tempo deles está muito ruim. Eles andaram rodando já. Um deles, o outro eu não sei. Perfeito. Perfeito. O novo recorde? Ah, não foi não. Valeu, galera. Um grande abraço. Daqui a pouco estamos com mais uma prova aí. Fui. As instanções.